Olá, como vai você? Tudo bem? Eu espero que sim. Eu estou muito bem, estou muito feliz de estar aqui agora fazendo esse vídeo para você. Eu espero que esteja tudo bem na sua vida, que esteja tudo lindo e maravilhoso, que você esteja atraído por esse vídeo simplesmente pela vibração de compartilhar o amor e a alegria que você já sente. Mas é bem provável que alguns de vocês que estão aí do outro lado da tela assistindo esse vídeo, não estejam tão bem. É provável que alguns problemas surjam nas nossas vidas, que a gente tenha desafios, dificuldades, limitações. O objetivo desse vídeo aqui é apresentar algumas formas de transcender esses desafios, é lhe trazer ferramentas práticas para que você possa vencer essas limitações, para que você possa ir além. E esse vídeo serve tanto para você que já está feliz e realizado, quanto para você que ainda está passando por um desafio. A nossa vida, de uma forma geral, no mundo contemporâneo, é uma vida muito corrida, é uma vida que exige muita energia e vitalidade. Entretanto, os nossos hábitos geralmente nos desqualificam dentro do padrão vibracional ideal. Nós acabamos escolhendo certas atitudes que nos levam a perder energia. Essa perda de energia pode ser sentida de diversas formas. Pode se tornar um estresse, um cansaço, e pode chegar até um ponto mais crítico, que vem a doença. Essa falta de energia pode ser representada pela tristeza, pelo desânimo, pela preguiça, pela falta de expectativa, pela baixa autoestima. Mas tudo tem solução. E esse vídeo aqui é para te trazer uma das soluções. Existem infinitas soluções e você pode escolher qual você vai aplicar na sua vida. Existem infinitas formas de você se tornar um ser realizado, feliz e pleno. A principal forma está acessível a todos os seres humanos. E é essa aqui que eu vou demonstrar agora. É a respiração. Através da respiração, nós podemos alinhar o nosso ser. Nós podemos elevar as nossas frequências. Nós podemos atingir um estado de domínio consciente da energia. O que vai fazer com que a gente esteja cada vez mais capacitado a resolver qualquer situação difícil. A respiração também nos habilita a nos tornarmos seres cada vez mais felizes, mais realizados, mais prósperos. mais profissionais naquilo que nós fazemos. A respiração é a chave da expansão da consciência. É a chave da meditação. Nesse vídeo nós vamos trazer para você um convite para que você conheça a técnica chamada Rebirth. Respiração de Renascimento. Ou Respiração Consciente de Energia. O Rebirth é uma técnica que foi criada pelo filósofo e teólogo Leonard Orr nos Estados Unidos mais ou menos na década de 70 e vem conquistando adeptos no mundo inteiro. Já são mais de 15 milhões de pessoas que passaram por um ciclo de 10 sessões dessa prática e que com certeza curaram boa parte dos seus traumas, das suas fobias, das suas crenças limitantes e resolveram muitos dos seus problemas. Eu estou aqui agora fazendo esse vídeo porque com essa técnica eu me tornei uma pessoa muito mais feliz, uma pessoa muito mais próspera, uma pessoa muito mais realizada em todos os campos da minha vida. Eu estou através dessa técnica viajando, conhecendo pessoas novas, me divertindo e principalmente cuidando de mim mesmo, cuidando da minha saúde, da minha vitalidade, amando o meu ser divino e honrando aquilo que eu sou. Então o convite que eu faço agora é para que você conheça esse trabalho. Estarão disponíveis aqui nesse vídeo alguns links para você conhecer mais esse trabalho. A respiração de renascimento é acompanhada por outras práticas, práticas que são seguidas há milênios pelos yoguis indianos. Essas práticas são feitas com os elementos da natureza, são chamadas de práticas de purificação espiritual. Para que essas práticas tenham um resultado mais efetivo, nós precisamos estar em um ambiente natural para os seres humanos, que é a natureza. nós precisamos nos reconectar com a essência da natureza, com a abundância da Mãe Terra. Para isso nós podemos fazer práticas simples, andar descalço, estar em contato com plantas, com animais, tocar o barro, o solo, tomar banho de rio, cachoeira, contemplar o fogo, estar na presença dos elementos, do sol, da lua, das estrelas. Nós temos que nos permitir essa reconexão para que a nossa vida seja plena. Dentro desse contexto, existem diversas práticas que nós podemos realizar, existem diversos lugares que nós podemos estar. Dentro desse contexto, nós convidamos você para vir praticar conosco. Nós estamos aqui na cidade de Uberlândia e vamos realizar um retiro de respiração de renascimento e práticas de purificação espiritual. Esse retiro vai acontecer na fazenda Retiro do Campo, que é uma fazenda maravilhosa, que tem uma estrutura poderosa para que nós possamos ter os melhores resultados na nossa prática. Lá na fazenda, nós teremos instalações aconchegantes, nós temos a natureza muito viva, mar é grande, plantas frondosas, árvores seculares. Nós temos dois rios que cortam a fazenda, temos cachoeira, teremos a lua cheia abençoando a nossa jornada e também teremos o solstício de inverno, que é uma época muito auspiciosa para nós vivenciarmos um processo de renascimento. Então nós temos todas as condições perfeitas para proporcionar a você uma experiência única, uma experiência mágica, uma experiência transformadora. Então venha conosco fazer parte desse trabalho, venha conosco se dedicar no seu processo de autoconhecimento e autocura. Este retiro também é um treinamento para profissionais do renascimento. É uma capacitação que vai levar a esses profissionais novas ferramentas, novas técnicas e novas formas de colocar o renascimento em prática e se tornar um renascedor de alta qualidade. Então se você que está assistindo esse vídeo busca aperfeiçoamento, busca expansão da consciência, busca cura, relaxamento, um lugar perfeito para descansar, para conhecer novos amigos, ou você ainda busca uma nova profissão, uma nova visão, uma nova forma de ver a vida, você está convidado para estar conosco. Nós estaremos nesse retiro que começa no dia 18 de junho e vai até o dia 26. Serão nove dias de práticas. Serão nove dias em que nós estaremos juntos resgatando a nossa consciência divina e nos potencializando para cumprir nosso propósito de vida. Você pode estar conosco de um a nove dias. Então se programe, se organize, acesse o nosso material e veja quanta coisa boa vai estar disponível para você. Eu sou o Mautama Krishnarabi, eu estou muito feliz de estar aqui fazendo esse contato imediato com você. E se você gostaria de saber mais sobre esse trabalho, veja os links que vão estar disponíveis para você. A minha página é Mautama Krishnarabi, tem aqui o link para você acessar. Caso você tenha interesse em conhecer mais sobre o trabalho do Renascimento, nós temos esses outros links que você está vendo na sua tela. Acesse e conheça. Você que assistiu o vídeo até aqui, provavelmente está interessado. Então nós temos um presente especial para você. Se você assistiu esse vídeo até o final, fale para nós no seu e-mail de contato que você assistiu o vídeo. Fale, ah, eu conheci o Mautama através do vídeo. Nós temos um benefício especial que vai lhe ajudar a participar desse retiro. Então, ficou curioso? Entre em contato. Aqui estão os dados do nosso evento. Você pode acessar esse link, fazer a sua inscrição, obter mais informações. Se você tem interesse em participar dessa atividade, deixe-nos saber. Nós estamos aqui para facilitar o seu processo. É com muito amor, alegria, honra e gratidão que eu me despeço. E eu aguardo você conosco, lá na Fazenda Retiro do Campo, para um retiro de respiração de renascimento e práticas de purificação espiritual. Eu sou Mautama e até breve. Amastê. Amastê. Obrigado.